Grava um vídeo a rotina de investidor de sucesso, mas esse é o problema, eu não sou investidor de sucesso, eu sou investidor pitbull, tá ligado? O cara que investe pra caralho sem nenhum raciocínio, lógico, uma coisa que eu preciso fazer é começar a investir no exterior, porque realmente eu acredito que a bolsa aqui no Brasil vai ficar pequena, cara, pras pessoas, eu acredito que a bolsa aqui com tantas possibilidades lá fora, né, esses fundos que tem lá fora e tal, é muita possibilidade, o foda é que eu fico assim, eu ganho em dólar, Ronaldo Moura, então o que vale mais? Você multiplicar os seus investimentos por 5 aqui no Brasil ou você pagar com dólar a 5 reais o investimento, entendeu? Na verdade eu tinha que estar fazendo metade e metade. É, eu compro ação de algumas empresas nos Estados Unidos, de algumas empresas americanas, mas compro aqui no Brasil por comodidade, eu tenho Amazon, tenho Apple, tenho NVIDIA, tenho até a GTA, Take 2 eu tenho. Se alguém tiver investimento no exterior aí, fala comigo no Discord lá, eu sou cagão, minha poupança tá lá de vento em poupa, não, poupança tá perdendo dinheiro, cara. Ó, a Petro Rio, tinha comprado a Petro Rio a 13 reais na pandemia, eu acho que eu comprei 5 mil reais e tirei uns 50 mil, porque não é uma empresa que me interessa muito ter. Aí agora a Petro Rio ficou muito alto, né, eles fizeram desdobramento, aí voltou pra 18 reais, só que tipo assim, aí o pessoal fica fazendo cálculo, não, mas aí, mas tá 18 reais porque fez o desdobramento, na verdade você tem, é, uma ação virou 4, acho que é uma porra assim. Só que eu acho que a parada é tão irracional, o mercado no curto prazo, ele é tão irracional, que eu acredito que vai subir de novo, porque as pessoas veem assim, caralho, a Petro Rio tava 100, agora tá 18, o cara vai lá e compra mais. Então dessa vez eu peguei e comprei mais a ação da Petro Rio também, é uma empresa que eu não quero, mas eu tô fazendo um swing trade, né, eu tô pagando pra ver, só pra rir. Aí agora quando tava 18 reais eu comprei mais 10 mil, mas por exemplo, na WEG eu tenho um retorno de 222%, na Petrobras eu tenho um retorno de 87%, na Eternit eu tenho um retorno de 934%, você tem ideia disso? A Eternit tava valendo um centavo, cara, quase mil por cento, só que tipo assim, a Eternit eu deixei pra lá, eu tinha a ação da Eternit em, sei lá, 2015, 2014, tá ligado? Eu deixei pra lá, é pouquinha coisa, né, eu tinha 200 reais virou 10 mil, mais ou menos isso, ó aí, se eu tivesse investido, se eu tivesse assim, porra, vou botar 10zão na Eternit, né, se eu tivesse botado 10zão na Eternit eu tava ficando rico, mil por cento, teria ficado trilionário, ia comprar minha mansão, agora não beve. Ambevel tem um ganho também muito bom, Ambevel tem 20% de lucro, Banco do Brasil 20% de lucro, Itaú 15%, isso porque os bancos tão lá embaixo, o banco vai subir daqui a pouco, tu pode perder tudo. É, mas essa é a parada, quem não arrisca não petisca, ó, com o Lula voltando, os bancos vão voltar às alturas. Ó, empresas que eu acho que tão baratas, Ezetec, Ezetec caiu de 60 pra 30, Raia do Brasil, Via Varejo caiu pra caralho, o pessoal continua apostando em Oi aí, né, em 2,26, mano. Mas por que que as pessoas compram o Oi, cara, olha o resultado, 3 bilhões negativo, dívida líquida, 25 bilhões, é, agora a Cielo, por exemplo, se você entra aqui na Cielo, a Cielo não dá prejuízo, os preços das ações tão lá embaixo, mas ela não dá prejuízo. Em 2020 ela deu prejuízo, né, é, menos 347 milhões. Invisto em fundo imobiliário, eu tenho, mas eu tenho pouco fundo imobiliário, eu tenho uns 5 só. Os fundos imobiliários que eu tenho são, KNRI, HGLG, BRCR, BCFF, HGRE e RDM, são todos os fundos que eu tenho. Todos os meus fundos imobiliários estão com prejuízo, 9% KNRI, 1% no HGL, 8% no BRCR. Só que esses fundos, eles dão, eles dão rendimento mensal também. Cara, tem uma parada que eu recomendo muito pra todo mundo que investe, cara, o Trademap. Vocês têm o Trademap? Trademap é um site que ele, ele concatena todos os teus investimentos. E além disso, ele te dá o balanço das empresas, tudo resumido, é, tem até indicação de compra, embora você não precise seguir isso. É muito bom o Trademap, cara. Fala, cara, quero fazer propaganda do Trademap. Ó, galera, usem o Trademap. Faria propaganda do... Tranquilo, 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 Trademap. Baltar, você prefere o AN ou o PN? Ah, cara, eu não vejo muita diferença nessa porra, não. Acho que tem maior liquidez... PN, sei lá, pra mim tanto faz. A única que eu tenho ON, se eu não me engano, é o Itaú. Itaú eu tenho ON, PN e Itaúsa ainda. Que, sinceramente, é uma bosta Itaúsa. Itaúsa eu comprei na época porque os youtubers ficavam falando de Itaúsa, o... Primo Rico. Pô, eu comprei Itaúsa e tal. Não faz sentido, não. Onde é que essa porra subir um pouquinho mais aqui, eu vendo e comprei Itaúsa. Itaúsa pagando gordos dividendos de 0,001 por ação. Daria pra viver de boa só com esses dividendos. É, mas não é algo que eu recomendo as pessoas fazerem. Porque o dividendo, ele é descontado da empresa, cara. A empresa, esse dinheiro que a empresa tá dando de dividendo, ela tá perdendo, né? Ela tá pagando os acionistas. Então, esse dinheiro eu pego e reinvisto. Mas eu entendo o que você quis dizer. Eu entendo. Eu entendo. Realmente, a minha ideia é nunca precisar... Nunca falte dinheiro pra mim, né? Até porque eu não vou me aposentar, porra. Aposenta pelo sindicato das extremas. Isso aqui, cara... Olha, eu vou falar pra vocês. Isso aqui, eu cheguei no que eu tenho hoje. Investi na maior parte do tempo. 90% do tempo. R$1.000, R$1.500, R$2.000 por mês. Isso por quantos anos? Bom, eu comecei a investir em 2008. Mas eu investia muito pouquinho. Investia R$100, R$200, quando tinha. Comecei a investir mais forte mesmo em 2011. Em 2011. Então, tem 10 anos aí, mais ou menos, que eu invisto isso. R$1.000. R$2.000 é meu salário. Mas é por isso que eu falo. O cara tem um salário de R$2.000, o cara quer casar. Quer sair da casa do pai. Ah, meu pai me oprime. Minha mãe manda eu arrumar a cama. O cara sai, casa. Faz filho. Ah, meu salário é R$1.500. Pega e investe R$1.000, filho. É, vai torrar tudo em balada. Pra quem quer começar a investir com R$10.000, o melhor é buscar uma corretora ou estudar muito? Não, a corretora você vai ter que ter, cara. Eu acho que você vai ter que estudar um pouquinho as empresas e investir, cara. Não vale a pena você perder muito tempo estudando também sem fazer, não. Vai viver de quê com R$500? Ué, mas quando eu trabalhava, eu nunca gastei nada em casa, cara. Nada, 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 nada. Agora, se você paga as coisas em casa, ajuda em casa. E o que sobrar, você pode investir, porra. Não é playboy, cara. É a realidade das pessoas do meio onde eu nasci, cara. Todas as pessoas que nasceram e moraram onde eu morei tinham essa mesma facilidade que eu. Ninguém pagava porra nenhuma em casa. Nem por isso os caras juntaram dinheiro, entendeu? É, cada um tem sua realidade. Se a tua realidade é diferente, você vai ter que dar um jeito, cara. Vê lá o favelado investidor lá, que fez o canal dele, falando de investimento. Ó, como investir R$100 por mês. Tá lá ganhando dinheiro, filho. Tu acha que ele ganha dinheiro investindo R$100 por mês? Não, ele ganha dinheiro ensinando as pessoas a investir R$100 por mês. Tu acha que o Primo Rico tá ficando bilionário investindo na Bolsa? Não, ele tá trabalhando. Ele tá ensinando as pessoas a investir na Bolsa. É porque o YouTube manda todo o dinheiro pra esses caras do investimento. É, o favelado investidor tinha o triplo. Ganhava o triplo do que eu ganhava, com três vezes menos visualização do que eu, no YouTube. Não, cara, não faça a operação binária, cara. Não caia nessa. As pessoas gostam muito de ver essas coisas. Tipo assim, o cara falando. Não, como eu cheguei no meu primeiro milhão? Eu tenho medo do caralho de falar isso. Você tem quanto investido hoje? Não, não, vamos dizer assim. Eu tô beirando ali o primeiro milhão. Mas eu não acho que isso signifique muita coisa, não, cara. Porque é aquela parada. Você tem um milhão investido e você não consegue comprar uma casa. Quem é rico, realmente, são esses caras aqui, ó. O cara tá aí, vendendo curso, vendendo a porra toda. Aquele cara que eu postei lá no Twitter, o assassino digital. Que tá aparecendo aí, ô jogo. Descubra como vender em escala do único jeito que funciona nesse apocalipse digital. Apareceu no YouTube pra mim essa desgraça. Todos esses caras de investimento aí, meu... Meu não sei o que, viu? Meu, ó. Esse cara multiplicou o dinheiro dele por cinco. Esse cara multiplicou o dinheiro dele por dez. Esse outro multiplicou o dinheiro por quinze. Só você não tá ganhando dinheiro. Ah, porra. Vá pra porra, cara. O que que esses caras vendem? Esses caras ficam vendendo. Pra mim é tudo... Tudo... A maioria é golpe, cara. E outra coisa. Esses cursos são caros pra caralho. Todos eles são muito caros. Pois é. Essa porra aí é, não. Meu evento aqui 100% gratuito. Então entra lá, não tem nada. Só perda de tempo, entendeu? Cara, não faça operações binárias. É o papo que eu te dou. Entendeu? Você quer operar em operação binária, opera no mini índice. Mesmo assim, você vai tomar fome. A galera tá aderindo muito pro Nubank. O que que você acha? Cara, no Nubank eu ia sair. Eu tenho Nubank. A minha 6 saída, eles aumentaram o limite do meu cartão pra 11 mil. Que porra, eu pedia pra aumentar o limite do cartão já tinha uns cinco anos já. Os caras não aumentavam o limite, cara. Aí eu falei assim, não, eu vou sair dessa porra. Eles aumentaram pra 11 mil o limite do cartão. Aumentaram no meu ontem, eu nem pedi, né? Onde você deixa a grana de emergência? Na conta corrente. A grana de emergência eu deixo sempre lá. E pra mim facilita um pouquinho as coisas, porque eu recebo em vários períodos diferentes, entendeu? Por exemplo, a Twitch paga dia 14, 13, 12. O YouTube paga dia 22. A Terabyte paga dia 28. A Amazon paga dia 28. A Americana paga no início do mês. A GVG Mall paga no início do mês. Então eu recebo vários períodos diferentes. Não, parei de testar a mineração da placa. Tava com, acho que 400 reais, um negócio assim, em 15 dias. Não vale a pena, cara. Pra eu pagar o que a placa tá valendo, eu vou ficar cinco meses minerando ali. E aí E aí E aí E aí Obrigado.